Fala, galera do Sexto Round, tudo bem com vocês? O personagem de hoje precisou de menos de 3 minutos para arrebentar seus 3 primeiros rivais no UFC. Em 5 anos na organização, ele já foi do céu ao inferno e hoje está diante da luta mais importante da sua carreira. Esse cara saiu do Rio de Janeiro, já viveu na Escócia e passou por lugares como Rússia, Reino Unido e Canadá. E hoje, aos 31 anos de idade, ele mora na Irlanda. Senhoras e senhores, o Inimigos Entrevistam hoje recebe o meio pesado do UFC, Johnny Walker. E nesse vídeo, a gente vai tentar desvendar o ser humano por trás do irreverente lutador, suas raízes familiares, detalhes da sua vida e da sua rotina, e que tipo de mentalidade ele carrega em busca do topo do esporte. Se liga só. Johnny, você, assim, me parece que você foi um sobrevivente, né? Correu atrás do seu desde pequeno, viajou para tudo quanto é lado, foi sozinho, se virou. E você acabou de falar a importância de ter, proporcionar a mesma coisa para o seu irmão. E, de repente, se ele tivesse ficado aí na sua aba junto com você, ele não ia andar com as próprias pernas. E aí, a dificuldade lá da Rússia ou de qualquer lugar que ele teve, ele pôde crescer e construir o próprio caminho dele. E você, de onde veio essa iniciativa de andar com as próprias pernas? Por que você saiu da zona de conforto? Você saiu de onde você foi criado, de onde você cresceu? Qual foi a necessidade, ou se é uma coisa da sua personalidade? Por que você entendeu desde cedo que você precisava se jogar e sofrer para ter sucesso? Cara, essa pergunta é muito difícil. Eu faço a mínima ideia, esse é o meu caráter, eu acho. Eu sempre fui um cara sonhador, acreditava em fazer várias paradas. Eu acredito ainda que eu posso fazer uma revolução, tá ligado? Se me der poder suficiente. Então, eu sempre sonhei que uma parada ia acontecer, que eu ia fazer uma parada importante, que eu ia ser alguém que... Eu não aceitava, pô. Eu não aceitava a situação que eu vivia, tá ligado? Não era ruim, miséria, tá ligado? Mas, pô, eu via os malucos famosos, lutador, jogador de futebol. Falei, pô, por que esses caras todos conseguem? Eu vou conseguir também, mano. E corri atrás, mano. Pô, trabalhei em tudo quanto é tipo de troço. Fiz até engenharia química. Eu cresci engenheiro, porque eu trabalho na Petrobras, tá ligado? Sempre estava tentando arranjar um jeito. Aí, quando eu me envolvi na luta, que eu for, pô, essa porra aqui pode me levar a algum lugar. Aí, eu emburaquei, tá ligado? Sempre acreditando. Quando eu boto... Quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer para ser o melhor, tá ligado? Para ser o melhor do que eu estou fazendo. Igual, se eu fosse ser engenheiro, eu ia inventar uma parada que ia mudar a humanidade. Tá ligado? Essa era a minha cabeça. Pô, vou ser engenheiro, tá ligado? Vou inventar uma máquina ou... Sei lá, qualquer porra aí. Vou estudar para aprender, para poder fazer um bagulho que ninguém nunca fez. E a mesma coisa, pô, quando eu conheci o mundo da luta e me envolvi, agora eu sou lutador, eu tenho que ser campeão, irmão. Se não for campeão, eu nem empresto, nem quero mais, vou tocar de profissão. E é isso que tem dentro de mim, tá ligado? Se eu boto a mão para ser uma parada, irmão, eu quero chegar para ser o melhor de tudo. Igual, se eu for entrar na política, irmão, é para ser... Deputado não, é para ser presidente. Só para dar um exemplo, tá ligado? E tem que trabalhar tudo. Mas isso não é fácil, né, Johnny? Eu sou maligo, eu sou maligo. As pessoas dizem que você não vai conseguir, que você não pode, que você é exagerado, que você é... Não é? Você já escutou isso muito, né? Não é simples, assim, ser desprendido, né? Todo mundo vai escutar, irmão. Todo mundo que quer chegar num lugar onde os outros não conseguem, vai escutar, tá ligado? Porque tem muita gente que não consegue chegar onde você está chegando. Em vez do cara te dar a força, isso é o mal do ser humano. Ele começa a te falar mal de você para retrair. Pô, cara, se o cara está tentando chegar onde você não está, dá um empurrão para ele ir mais longe. Em vez de, porra, puxar o cara para trás, tem um negócio no ser humano, não são todos, tá ligado? Mas é alguns. Que em vez de te ajudar... Irmão, eu sou assim, cara. Se eu vejo um cara, eu nem posso, nem conheço, nem tenho amizade, não é meu amigo, não. Mas se eu estou vendo que o maluco está se esforçando para chegar a algum lugar, meu irmão, se passar perto de mim, eu vou dar um empurrão nele para ele ir mais longe, tá ligado? Se eu estou numa corrida aqui, se eu vou pular num precipício para chegar no outro lado e agarrar na corda, se eu pulei junto com o cara, eu vejo que eu estou caindo primeiro, eu não vou segurar na perna dele para me agarrar, não. Pô, dei uma hora, não pulei, mas ele pulou forte. Já vou dar um empurrão nele, vai, meu irmão, curte por mim, então. Vou morrer aqui, tá ligado? Mas não, o nego quer agarrar na perna e puxar para tentar pegar o bagulho, tá ligado? Esse é o mal do ser humano. Mas esse jeitão de fazer as gracinhas no bom sentido, claro, né? Eu lembro que teve uma entrada que você fingiu que tropeçou e olhou para o público. Você sempre faz alguma coisa diferente no corner, você está sentado, a câmera foca, você olha, faz uma... Da onde surgiu essas questões também de saber se vender de uma maneira mais descontraída? Cara, isso é natural. Se eu complementando o que o Laerte acabou de dizer, essa é a primeira que eu estou conversando com você, eu e você, né? Você parece uma pessoa bem diferente do que às vezes a gente vê na câmera. Você parece um cara muito mais centrado, muito mais sério, muito mais compenetrado e, tipo, você tem um lado totalmente diferente, que é o lado do alívio cômico. Eu acho que é isso que o Laerte está se referindo. Eu tenho, eu acho que eu sou meio comediante, tipo, tem que ver eu jogando Fortnite com o meu irmão, mano, eu falo umas piadas, um bagulho, que só ele que é idiota igual eu que vai rir, tá ligado? Às vezes eu estou, minha mulher está cozinhando, se vocês devem ter visto, eu boto a câmera para filmar, nem falo nada para ela, começo a dançar atrás dela, tá ligado? É uma personalidade minha mesmo que eu faço de vez em quando, tá ligado? Do nada. É porque aqui agora a gente está conversando, distraída, eu não vou ficar fazendo gracinha para você, botar a rua seus dias, eu tenho um objetivo aqui de trocar uma ideia. Mas se eu pudesse, puder botar um pouquinho, porque, pô, eu gosto de ser feliz, eu gosto de arrancar sorriso dos outros também, isso me deixa feliz, tá ligado? Eu acho que eu tenho, eu tenho orgulho e tenho felicidade, eu me sinto orgulhoso de arrancar um sorriso de alguém, tá ligado? Porque eu acho que comédia, comediante, é uma parada muito boa de você arrancar um sorriso, fazer alguém feliz, tá ligado? Tipo, o cara está estressado no dia lá, tu faz uma brincadeira, o cara dá uma risada, tá ligado? Então, eu acho que comédia é uma parte que todo mundo deveria ter um pouquinho, tá ligado? Para descontrair a galera, para, pô, está no meio da guerra lá de um porradeiro, lança uma brincadeira ali do nada para ninguém falar, caralho, o que esse cara está fazendo no meio da porrada o cara está rindo, tá ligado? E isso ajuda não só o público de se conectar com você e sentir que você é um ser humano normal, que é o seu humanismo, mas para mim me manter também num foco que, pô, mesmo que eu posso estar no meio da guerra, para mostrar o quanto focado que eu estou, eu posso até brincar, mas aqui quando o ringue tocar o bongue lá, pim, eu de novo ali na guerra, tá ligado? Então, acho que é uma descontração, tá ligado? Acho que todo mundo precisa de uma descontração do dia, pelo menos um ou dois, tá ligado? pô, para ficar feliz, para dar uma risada, todo mundo se sente bem depois que rir, cara, não é verdade? E, Johnny, queria saber, cara, da sua parte física, você é um meio pesado que tem uma composição, uma estrutura diferente dos demais, você é um cara muito forte, muito grande, queria saber o quanto disso é a preparação física, algo que você já trabalha há anos, e se tem alguma coisa relacionada também a DNA, porque teu irmão também é um gigante, né? É, cara, DNA também, porque eu sou grande, todo cara grande, você vê o Pottam, meu irmão, o Pottam é grandão, filho, é geometria, irmão, quando o cara tem a leverage, né, que é grande, eu não sei como é que fala em português, a envergadura grande gera mais potência nas paradas, tá ligado? É genética, mas é também, no meu caso, que eu sou muito, como é que se fala? Sou muito profissional, tá ligado? Eu já estou em dieta, falta quase três meses para a minha luta e eu já estou em dieta, tá ligado? E eu estou em dieta o ano todo, eu saio de férias, irmão, eu saio de férias, né? Eu peço uma, se eu for beber, eu não sou de beber bebida alcoólica, eu bebo uns drinks que se eu achar saboroso, eu bebo, tipo, uma pina colada, um porno a chitá, uma parada assim, tá ligado? E aí eu tomo, eu já fico pensando, caralho, será que eu deveria estar tomando essa porra? Eu sou mó cismado, meu irmão, eu sou maníaco, eu quero, eu faço tudo de acordo com a minha performance, tem que dormir cedo, tem que fazer isso, porque eu estou focado na minha carreira, você tem que ser maníaco para você desenvolver, chegar no topo, tá ligado? Se você não fizer esses mínimos detalhes, é a diferença que vai fazer talvez na hora da luta, tá ligado? Igual o Borrachinho, eu vou usar o exemplo dele, ele bebeu vinho antes do Odesane, pode ter sido aquele vinho que fez ele perder a luta, tá ligado? Não conseguiu dormir, pode ter que tomar uma melatonina ou fazer uma meditação, mas beber um copo de vinho e acabou com o cu. Eu acho que fudeu com o treinamento dele, com a cabeça dele aí, que ele não dormiu mesmo, tá ligado? Então, eu acho que é a minha genética e é também que eu sou muito focado, eu tenho que ser muito profissional, minha comida é tudo medida, irmão, eu tiro minha, eu vejo meu peso todos os dias, eu faço, eu faço, eu tento bucar, né, para fazer massagem no dia certo, fisioterapia, tá tudo conectado, tá tudo conectado, sono, dieta, descanso, tá ligado? Treino de recuperativo, se eu puxei demais, mas se eu, tô vendo que me vou às horas, dá uma relaxada. E eu acho que tá tudo conectado, Porque a carreira de um atleta na arte marcial não é muito longa, então eu tenho que focar 100% na minha carreira agora, eu tenho que ter as brincadeiras, tudo tem, claro que você ser humano, você tem que fazer as paradas que você tem que fazer, né? Tira uma fériazinha, minhas férias de uma semana, eu nunca tirei férias de mais de uma semana, mas eu quero tirar uma férias, se deixa eu fazer essa luta, de um mês, um mês e meio, tá ligado? Porque tá cheio de lesão o corpo, não tem nada de te destruir, vou te dar um exemplo, uma luta que eu fiz com o Ryan Spenner, cotovelada que eu dei ele aqui na cabeça dele, no cautinho, tem aqui dois anos, eu acho, essa luta, meu cotovelo ainda tá zoado até hoje, tem uma dorzinha aqui, tem uma porrinha aqui que tá quebrada, então toda a luta que tu faz, tu deixa um pedaço seu dentro do octógono, tá ligado? Então, tu tem que tomar muito cuidado, tua carreira é muito curta e é muito perigosa, você sempre deixa um dano no seu corpo, mesmo você batendo no cara, você quebra a mão, então, esse cara tem que tá muito focado, eu acho que um homem dessa falada é, a genética e eu que sou maníaco, eu tenho que ser maníaco, porque depois que eu aposentar, irmão, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, se eu posso chegar onde eu quero chegar, tiver o dinheiro suficiente, posso abrir uma companhia, posso trabalhar no cinema, fazer filme, fazer a porra que eu quiser, mas agora, tem que focar na carreira, 100%, porque a carreira é curta e é muito perigosa esse esporte. Johnny, eu acho, essa é uma opinião minha, que você vai ter pela frente o adversário mais difícil da sua carreira agora, ainda mais lutando em Abu Dhabi, nesse caso, você deixou claro aqui que uma das coisas mais importantes para você é acreditar, se você quer ser político, você quer ser presidente, se você quer ser engenheiro, você quer inventar uma máquina, então, nesse caso, nessa que é a luta mais importante da sua vida, o que te faz acreditar? Como você visualiza na sua cabeça, agora que está assinado, a vitória sobre o Magomed Ankalaev? Porque você é obrigado a ter a convicção da vitória, mas como funciona para você essa visualização, agora que você já tem um alvo? Eu não assinei nada ainda não, mas provavelmente eu vou lutar com ele, eu espero que eu lute com ele, e se eu lutar com ele, é ele que vai ter a luta mais difícil da carreira dele, não é eu, eu estou treinando para lutar com ele, já tem 10 anos, eu estou treinando para bater no John Jones, eu não estou treinando para bater no Ankalaev, se for ele o próximo, vai ser, mas ele vai lutar com o John Jones 10 anos de treino, tá ligado? Ó, se eu fosse lutar com ele, ele bateu no Clitson, que o Clitson já me ganhou, ele entrou no UFC e saiu, mas ele me ganhou no começo da minha carreira, eu estava em processo evolutivo ainda, acho que ele bateu no Calderon também, que é um dos caras que me ganhou também, mas na época que eu perdi para o Calderon, eu não sabia nem dar um soco, velho, eu estava só chutando, se você assistisse a luta, eu só chutava, tá ligado? Então, o cara que eu bati que ganhou dele, foi o Paul Gregg, ele demorou 3 rounds para tomar a finalizada do Paul Gregg, eu bati no cara que bateu nele em menos de 2 minutos de luta, entendeu? Então, acho que quem vai ter a luta mais difícil da carreira dele, se eu for lutar com ele, vai ser ele, não vai ser eu, porque, e se ele for mais difícil, estou nem aí, não vou engolir ele, tá ligado? Estou treinando igual um animal, sempre treino igual um animal, e não tem ninguém para não parar, né? E se me parar, meu irmão, é só Deus mesmo que botou o nosso time muito acelerado, Deus vai me dar uma freada, eu estou que nem um trem bala. Você acredita nessa visualização, você está sendo positivo, você está extremamente confiante, você acredita nessa visualização positiva? O Durinho, ele faz até exercícios, antes de dormir, de visualizar o braço levantado, o nocaute, você tem isso ou é mais a confiança mesmo? Irmão, não tem exercícios, parada não existe, você não pode, eu oro antes da luta, para Deus me abençoar, para agradecer, porque o resultado de uma luta é a reflexão do que você está fazendo na sua vida, é a sua rotina, é o seu treino, está ligado? Porque quando você chega em uma luta, se você chega lá com uma dúvida, você chega lá assim, hoje é o dia da minha luta, você fala, caralho, será que eu fiz cardio o suficiente? Será que eu treinei defesa esquerda? Será que meu dia está rápido? Você já perdeu a luta, irmão. Se você chega lá com alguma dúvida que você fez alguma coisa errada, você está fodido. Eu já estou fazendo a certeza, todos os treinos que eu vou fazer, o campo já está todo montado, de quando eu chegar lá, não vai ter uma dúvida que eu vou perder a luta, porque eu estou fazendo tudo certo, não tem como eu perder. Pô, se eu fizer o meu melhor todo dia e se eu perder para esse cara, ele é melhor que eu, e acabou, e é isso. Porque eu estou dando o meu melhor todo dia, se eu perder, eu vou reclamar de quê? Não, ele é melhor do que eu, eu vou bater palma para ele, e acabou. Se eu estou dando o meu melhor, eu vou ganhar. Se eu não ganhei, porque ele é melhor. E aceita, parceiro, porque não tinha como eu ganhar dele se eu der o meu melhor todo dia, porque eu vou voltar na máquina para fazer melhor do que eu fiz antes. Não, eu faço o meu melhor todo dia, para chegar lá e não ter arrependimento. Ô Johnny, a gente estava falando no início sobre a questão da exposição, de você ser um cara que sempre traz muita audiência, as pessoas sempre param para falar e para te assistir. E você já chegou, como eu disse na primeira pergunta, com uma exposição diferente da galera que ainda está entrando no UFC. se eu não estiver enganado, na quarta luta, você já estava pegando um top 5, todo mundo te conhecia, seu Instagram bombando. Eu queria os dois lados da moeda, o quão proveitoso foi isso para você, o que te ajudou na sua carreira e de alguma maneira também te atrapalhou ter tido essa ascensão meteórica e eventualmente pulado algumas etapas naquele momento? Cara, foi tudo perfeito para mim, para ser o ser humano que eu sou hoje, o atleta que eu sou hoje. mas poderia ser melhor se eu tivesse... Porque tudo que aconteceu foi experiência para mim, eu aprendi com o erro e com a vitória, com a derrota, foi tudo experiência, então eu aprendi, eu me evoluí como ser humano, mas poderia ser um resultado, uma diferença na minha história, eu poderia ser já campeão há muito tempo, tá ligado? O que faltou comigo na minha carreira, claro, eu tinha porrada no escar, no começo ali, já fui saltando, foi alguém para me segurar, para me gerenciar melhor, porque eu não tive... Ficaram com experiência, porque eu só queria saber de dinheiro, queria saber botar para lutar e achavam que eu era invencível, não tinha experiência do mundo, ao redor do que era MMA, o que eu precisava treinar, tá ligado? Eu só empurrava, 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 eu tinha que ir lutar, precisando de dinheiro e luta, tá ligado? Hoje não, se eu não quiser aceitar uma luta, eu não aceito hoje, eu não preciso, se eu estiver com uma lesão, eu não vou lutar lesionado, tá ligado? Eu não quero lutar, não vou lutar, não estou pronto, tá ligado? Naquela época não, eu não, filho, eu lutava com tudo e ia embora, então o que deu, a experiência foi para me aprender, para saber como funciona, mas poderia ser um resultado muito diferente, se eu tenho alguém do meu lado, igual um treinador que eu tenho hoje aqui, ele não ia deixar eu lutar com o Corey Anderson, voltando tão rápido de lesão, eu desloquei meu ombro, tive uma cirurgia sinistra no ombro, eu estava treinando no campo de treinamento, salvando meu ombro, tá ligado? Sem confiança ainda, meu ombro só ficou 100% alguns meses depois daquela luta, tá ligado? Eu não podia estar treinando o meu melhor para aquela luta, então, faltou muita coisa, experiência, é experiência, até eu aprendi com os erros, então, o que eu tenho a falar nessa questão aí, é que não só eu, mas muitos outros atletas acontecem a mesma coisa, irmão, tem muita gente que não tem o amparo profissional, da experiência, não tem um mentor, tá ligado? Para, porra, guiar o cara no caminho certo, tomar as decisões corretas na vida dele, e acontece isso com muita gente porque a maioria dos lutadores brasileiros, tudo o cara que saiu do nada, tá ligado? Que era trabalhador, servente pedreiro, cobrador de van, sei lá, qualquer porra que o cara fazia, e nego só quer aproveitar, o cara só aprende depois de muitos anos quebrando a cara muitas vezes, tá ligado? O cara, muito difícil o cara achar um tutor, um mentor que vai te guiar até lá em cima, o José Alto foi um cara com muita sorte, achou o Dedé pedreiro, o Dedé igual um pai para ele, tá ligado? Não deixava o cara tomar decisões erradas na vida, então foi isso que faltou para mim, faltou um mentor, um cara que era quase um pai para mim, tá ligado? Sem querer saber de dinheiro, se aproveitar ou de alguma coisa, acho que foi isso. Ô Johnny, só para ser mais específico, nessa época você diria que naquele momento você estava mais embriagado de confiança e só olhando para frente, vamos embora, ou era também o medo de perder o hype train, tipo, muitas pessoas na carreira não vão ter a chance que você teve com quatro lutas no UFC, qual dos dois você acha que era mais forte? É um instinto de confiança naquele momento, tipo, vamos embora, está tudo dando certo, vamos lá, ou era o medo de perder também o momento, que era um momento muito forte, todo mundo falando de John Jones, até de peso pesado, e talvez não aproveitar aquele momento da forma devida, porque muitas vezes no UFC, quando você dá um passo para trás alguém fura o seu lugar na fila, né? Cara, não existe negócio de fila, furar fila, o que existe é paciência, tá ligado? Se não vai ser campeão mundial da noite, podia, não é assim que funciona, ter nego, ter nego, leva dez, cara, para ter noção, te dar um exemplo, quando eu comecei a treinar, quando que foi que o Aldo, o McGregor nocauteou o Aldo? Foi em dezembro de 2015. 2015, né? Eu comecei a treinar naquela época, irmão, minha primeira luta profissional foi em 2014, e eu tinha que começar a treinar alguns meses antes, tá ligado? Então, isso tem quase, tem o quê? Tem dez anos de carreira que eu tenho. Quando ele nocauteou o Aldo para ser campeão mundial, quantos anos o cara já não estava lá, tá ligado? Agora que chegou a minha vez de estar nesse nível que o Cono estava no nível lá quando ele bateu no Aldo. Então, não adianta, irmão, é tempo, é paciência. Eu podia ter feito aquelas três vitórias, no qual tinha beleza, senta aí, vai treinar, vai aprender o West, vai aprender isso, vai melhorar teu boxe. Vamos lá, porra, pegar o número cinco do mundo. O cara, eu não podia ter ganho dele, eu tinha pelas condições, mas eu não tinha experiência para ganhar dele, eu achava que eu era o brabão, mas não era isso. Porra, se eu olho minhas lutas de antigamente, eu vejo minha guarda, eu vejo o jeito que eu lutava, eu falei, caralho, que retardado, tá ligado? Eu não sabia nada, irmão. Eu só era brabão, atlético, tinha talento, e ganhava os caras porque era grande, tinha talento, mas eu não estava pronto, tá ligado? E é muita gente que não está pronta e acontece a mesma coisa, cara. É paciência, a parada que acontece é paciência. Ganhou? Senta, vai treinar. Porque se você quer ser campeão mundial, meu irmão, não pode ter pressa, vai levar dez anos ou mais, tá ligado? É assim que funciona. Mas aí, Johnny, tem um jogo psicológico, né? É difícil ter paciência depois de uma grande derrota, depois de estar todo mundo te criticando, é fácil desmotivar, né? Então, assim, é como você lida com os altos e baixos da profissão. Tem aquela frase, né? Você é tão bom quanto a última luta, que o público se esquece. Se você ganha, todo mundo acha você engraçado, sua personalidade maravilhosa. Se você perde, é, tem problema, não leva o esporte a sério. Eu imagino que seja muito difícil lidar com os momentos de baixa. Por exemplo, depois da sua derrota para o Jamal Hill, o que que te deu força ali para não desanimar? Porque é consciente que demora dez anos, é consciente que é um processo, é consciente que você era inexperiente e tal. Mas no momento que você está ali sofrendo, você foi nocauteado, está todo mundo te criticando, é difícil você não desanimar, né? Como você não desanimou nesse momento específico? Ué. Eu estava escutando uma música esse dia, esqueci o nome da música, só que na parte da música o cara falava duvida para ver se eu não faço aquilo, tá ligado? Tem que ser tipo... Como é que fala? Quando o cara duvida de você, tu vai lá e, porra, vou pular, pulei. Tá ligado? Num bagulho altão. Como é que é o nome desse tipo de ação? O cara tem que se... É se alimentar de crítica, né? É provar o crítico que ele está errado, né? É, tem que provar que aí está tudo errado mesmo, filho. Não tem que provar nada para ninguém, na verdade. Tem que provar para você mesmo. Eu olhei aquela outra e falei, meu irmão, eu analisei e falei o que estava de errado e falei, porra, eu bato nesse cara, irmão. Então, eu tenho que ter o treino correto. Tá ligado? Eu não aceito, não aceito. Se eu perder para alguém um dia e falar, caralho, não tinha como bater nesse cara. Esse cara é melhor que eu. eu tenho a consciência de falar isso. Se eu perder para um cara e falar, caralho, não tem como nunca afogar desse cara. Deixa ele seguir o caminho dele. Mas eu tenho noção, meu irmão. Se eu treinar certo, se eu fizer isso, eu tenho que ser... Como é que eu falo, cara? Tenho que bater... É... Esqueci o nome da palavra, velho. Tu tem que continuar tentando, irmão. Tu não pode aceitar a derrota, né? Não tem como. Você só perde... Quando você para de tentar, tá ligado? Se você parar de tentar, porra, paradeu. Perdeu. Aí se tu cair... Imagina, tu tá andando de skate. Cai, pum. Ralei a perna, sangou no joelho todo. Por favor, não dá mais nessa porra, não. Tu nunca mais aprendi a andar de skate, irmão. Vai ter que cair mais dez vezes pra ficar bom, tá ligado? E foi o que aconteceu comigo, mano. Se eu tiver que cair mais uma ou duas vezes, eu vou cair, mano. Mas vou levantar cada vez mais forte. E é assim que funciona. Tem aquela velha frase que o homem é feito de experiência e sofrimento. Se eu não me engano, eu li em algum lugar que você passou muito perrengue na Escócia. Foi na Escócia. Na Escócia. Desses piores perrengues aqui que você passou nas andanças pelo mundo, quais os... Dos piores perrengues, quão importante eles foram pra você estar onde você tá hoje? O perrengue lá no... Na Escócia, meu irmão, passei um frio. Meu irmão, uma vez eu fui no mercado fazer compra, tá ligado? Eu não tinha a roupa adequada. Eu botava dois casacos normal, dois, três casacos, duas calças. Não tem como. O frio lá penetra, meu irmão. Ele machuca. A gente foi no mercado, empurrou um carrinho de mercado e voltou pra casa. E era tipo um papo de dez minutos andando ao menos. Irmão, quando eu larguei o carrinho assim e entrei no flash naquele apartamento que a gente ficava, minha mão tava doendo dentro do osso e eu comecei a chorar involuntariamente, tá ligado? Meu coração começou a doer. Eu senti uma dor dentro do meu coração. Eu tava com tanto frio que os ossos dos meus dedos, minha irmã, parecia que tava em carne vira. Parecia que só tinha o osso e tava pegando fogo, sei lá. Tava doendo pra caramba. Eu comecei a chorar, entrei em pânico com o frio. Aquele dia foi foda, meu irmão. O frio do caralho. E lá também eu tinha que fazer dinheiro o meu coach tava tentando fazer dinheiro, dando aula particular e tal porque a gente tinha que pagar, tinha que fazer dinheiro pra comida, pra botar energia no flash e pra botar gás senão tu morria de frio, irmão. O gás tinha sempre que ter senão tu morria de frio. Aí eu tinha que escolher entre energia e comida, às vezes. Às vezes dava pra pegar os três. Às vezes dava pra pagar só um, às vezes dava pra pagar só dois. Aí você tinha que escolher, sempre escolhia. Sempre tinha que comer, irmão, senão tu morre. A comida sempre a gente tinha. Aí às vezes a gente ficava no frio, e às vezes a gente não tinha celular e nada pra se perder. E foi assim durante uns dois, quase três meses. Mas aí eu tava treinando, irmão. Mesmo nessas condições, às vezes sem o treinador, eu ia correr, ia bater saco, ia levantar piso, ia fazer qualquer porra porque às vezes o cara não tava no... Tava no mesmo perrengue que eu, né? Pô, não conseguia fazer dinheiro pra mandar pras crianças dele no Brasil. Ficava em depressão lá, ia pro canto lá e não sumia. E eu tinha que fazer meus corre porque tava com luta marcada. Eu tava com luta marcada pra sobreviver, porque se eu não lutasse, eu não comia. E foi onde eu fiz essas três lutas uma atrás da outra lá. E um mês e meio eu fiz três lutas. E regacei os caras. E foi onde que eu consegui o contrato com o Daniel White lá, o Contender Series. Através desses perrengues todos aí. E só mostra que, meu irmão, mesmo sem dinheiro, sem oportunidade, sem ninguém ter próprio treinamento, meu irmão, tu tem que engolir tudo disso aí, filho. Frio, fome. Minha dieta era aveia com água, irmão. Às vezes que era meu lanche, era meu café da manhã, porque eu não tinha pra botar leite, não tinha nem açúcar. Mas tinha que comer alguma coisa. Era aveia, aquela baratinha aveia. E mesmo mesmo se circunstasse, eu fiz três lutas com os caras que, com certeza, tinham muito mais condições do que eu na época. E fui lá e me engoliram na porrada, tá ligado? Então, você não precisa de muito pra chegar onde eu cheguei. Com pouco, você consegue fazer muito também, tá ligado? Só depende de você, meu irmão. Você tem que tomar atitude, tem que tomar... Não tem que sentar e ficar depressivo e chorar, não, meu irmão. Tem que aceitar a situação que você está e trabalhar com o jeito que dá. E seguir em frente, dá certo. Só depende de você. Como vocês já sabem, o Inimigos Entrevistam é um quadro de perguntas e respostas um pouco mais frio pra gente tentar entender como pensam, entender de onde vieram os grandes atores do nosso esporte. Tentar desconstruir os caras pra trazer ótimos insights, quem sabe pra nossa própria vida. Mas se você quiser perguntas e respostas mais quentes, né? Como vai ser o próximo campeonato, a próxima luta, o que ele acha da divisão, vai lá no canal do Coutinho, o canal Encarada, e o canal do Laerte, Laerte Vena na área. Os links vão aparecer aqui dos lados e também vou deixar o link no comentário fixado abaixo. Lá eles tratam o dia a dia do nosso esporte através de entrevistas. Beleza? Grande abraço a todos, se puder deixa o like aí que ajuda bastante e até amanhã, claro.